Trago pra você agora uma grande oportunidade de decorar sua casa mais sob medida. Pra você que acabou de mudar ou então tá aí com o seu apartamento, você sabe a metragem, de repente você vai comprar um estofado e não vai ficar legal, não vai conseguir se adaptar. Porque os ambientes estão ficando cada vez menores, ou então você muda pra uma sala gigante, né? Quero mostrar pra vocês aqui, eles são fabricantes, tá? Sob medida. São mais de 60 cores, aqui eles trabalham por metro quadrado, tem vários modelos de estofado. Por exemplo, esse daqui você pode escolher, sim, eles entregam pra você, vem aqui, negocia com eles. Vê vários modelos que tem aqui na loja, você encontra peças em madeira maciça também. E eu achei bem interessante pra você otimizar espaço, porque às vezes você quer colocar uma mesa aí na sua sala de jantar, ou até mesmo na cozinha, mas você precisa de uma mesa pequena e na hora que chegar alguém, você abrir a mesa extensiva, bacana como essa, 10 parcelas de R$240,00. Ou então você pode pagar em 12 parcelinhas. Você tem a opção também de levar 6 cadeiras, mas esse é o valor que eu passei pra vocês, com 4 cadeiras. Você tem a opção também, ao invés de ser tampo de vidro, ser madeira toda, bacana, porque ela é bem... Olha, você vê que a mesa, ela é bem grande, né? Comporta, sim, as 6 pessoas. E é bem bacana essa mesa extensiva. E o legal dela, olha, é que ela abre e fecha com muita facilidade, gente. Isso aqui é coisa de criança. Não precisa nem fazer curso. Aproveite, venha pra cá, faça o endereço que fica aqui na Timóteo Penteado, tá? Vou passar um número pra vocês, que é o 4.637, o telefone é o 2455-6460. O pessoal aqui é simpático demais, vai te ajudar a deixar tudo decoradinho. Vem!